A IANA Adubos foi fundada em 2008, com a finalidade de processar todos os resíduos da IANA Alimentos e transformá-los em adubo de alta qualidade. A IANA Adubos investe em uma mistura do esterco puro de galinha poedeira com uma fonte de carbono. A empresa está localizada na cidade de Pouso Alto, em Minas Gerais. Conheça mais sobre o Grupo IANA acessando o site ianalimentos.com.br. Você também pode saber mais sobre a IANA Adubos pelo celular 35 99201 2332. Música